Bom dia, pessoal. Só testando o microfone aqui. Todo mundo está ouvindo bem aí, né? Tranquilo aí no fundo? Bom dia. Beleza. Bom, galera, vamos começar aqui, né? Bom dia a todos. Vamos começar falando sobre Machine Learning Data Science. Resolvendo casos reais com essas tecnologias. Eu e a Poliana, a gente trabalha na Hotmart. Para quem não conhece ainda, né? Então, só vamos nos apresentar aqui rapidamente, enquanto tem gente chegando ainda. Meu nome é Gabriel Lages. Já atuo na área de dados há mais de 10 anos. Hoje em dia, eu sou gerente de Business Intelligence Analytics Data Science na Hotmart. Não sei se alguém aqui vai me conhecer. Talvez minha voz, pode ter alguém que já me conhece pela minha voz. Eu também sou um dos fundadores da comunidade Data Hackers. Alguém aqui conhece? Levanta a mão aí quem conhece Data Hackers. Bacana. Depois, você pode me procurar, que tem um adesivo super legal que a gente lançou hoje, tá? E a gente tem um podcast, a gente tem uma comunidade. Então, depois, vocês pesquisem lá. É bem legal. Não vou ficar falando muito de Data Hackers aqui hoje, não. E aí, Poli? Bom dia, gente. Meu nome é Poliana. O Gabriel já me apresentou aí. Eu sou cientista de dados na Hotmart. Trabalho nessa área já há quatro anos. Também sou mestre em ciência da computação. Fazia pesquisa lá na área de análise de sentimentos de dados e mineração de opinião na web. E é isso. O Lages vai começar a apresentação falando um pouco dos mitos da área de cultura de dados. Falar um pouco da Hotmart. Eu volto mais no meio da palestra para falar um pouco mais tecnicamente sobre algumas coisas. Beleza, galera. Então, só familiarizando, né? Porque a gente vai mostrar um pouco dos problemas que a gente usou, que usou Machine Learning e Data Science para resolver lá dentro da Hotmart. Então, só explicando um pouco o que é a Hotmart para quem ainda não conhece a empresa. Mas a gente é uma startup de tecnologia. que trabalha com a venda de produtos digitais, tá? Então, a gente ajuda pessoas, empreendedores digitais, a vender conteúdo na internet. E esse conteúdo pode ser um curso online, pode ser um podcast, pode ser uma aplicação, pode ser uma assinatura de um portal, né? Então, existem vários conteúdos digitais e qualquer um deles pode ser vendido pela Hotmart. É uma empresa que começou pequenininha lá em Belo Horizonte. Eu entrei bem no começo e agora a empresa já está bem grande. Já temos escritórios em Bogotá, Madrid e tudo mais. Vale a pena conhecer um pouquinho mais sobre a Hotmart, viu? Quem se interessa pela área de tecnologia, de produtos digitais, principalmente. Só alguns números aí. Só para mostrar um pouco do tamanho da empresa. Porque o tamanho da empresa é o tamanho dos problemas que a gente tem com dados também. Que a gente vai mostrar mais para frente. Mas, só para começar, para quebrar o gelo aqui, eu gosto muito de falar do mundo real. Porque, principalmente na área de dados, que é uma área que está meio hypada, né? Está meio famosinha. Começa a surgir algumas mentiras, assim, né? Então, alguns mitos na área que as empresas usam muito para fazer clickbait. A imprensa adora, né? Porque gera click, gera mídia, gera engajamento. Você vai pegar um vídeo lá, vai falar alguma coisa de data science, de machine learning. Todo mundo vai assistir aquilo, todo mundo vai clicar naquilo. E aí, é bom a gente desmistificar alguns dos mitos aí. Primeiro deles, salários astronômicos, né? Quem aqui nunca assistiu Record, por exemplo? Todo dia, vários portais falam que, cara, profissão do futuro é ciência de dados, a profissão mais sexy do momento, a profissão não sei o quê e tudo mais, salários de 25 mil, 30 mil, 40 mil. Mas, a realidade é que não é bem assim. É uma profissão como todas as outras. É uma oportunidade. Provavelmente, nós estamos num momento de desequilíbrio do mercado. Então, as empresas estão precisando de profissionais numa velocidade mais rápida do que o mercado está formando. Mas, tem muita gente também migrando para a área, muita gente correndo atrás. E aí, é normal que esse equilíbrio vai voltar muito em breve. Mito dois. Data Lake é o paraíso na Terra. Então, muita gente fala de Data Lake, de dados, que agora, com o Data Lake, você vai resolver todos os seus problemas e tudo mais. Não é bem assim. Data Lake, quando você vai mais a fundo, ele tem mais cara desse cara aqui, que é um pântano. E aí, quando eu estava pesquisando uma imagem de um pântano, apareceu uma que eu achei que tinha tudo a ver com essa palestra, cara. Que é essa aí. Tinha até o Trump dentro do pântano, velho. Por que eu estou falando disso? Porque agora o governo também entrou nessa. Então, o governo começa a cercar nossos profissionais de dados por todos os lados. Todas as empresas já têm que ter um CDO, uma pessoa responsável pelos dados da empresa, que pode ser processado, pode ser preso, punido. E começou lá na Europa com a GDPR, a Lei de Proteção aos Dados lá da Europa, e no Brasil já tem a LGPD, que basicamente é uma cópia, adaptando para a nossa cultura aqui e tudo, mas é uma cópia da GDPR. E o grande problema disso aí é que os burocratas que fazem essas leis não são da área de tecnologia. Então, tem vários pontos conflituosos ali. Inclusive, na LGPD, as consultorias mandam a gente falar assim, cara, quando chegar no momento que você não sabe como resolver, vai para a GDPR lá da Europa, faz igual a eles, e argumenta que você está fazendo o padrão europeu. Beleza? E o último, você só vai trabalhar com modelos de machine learning e deep learning o tempo todo. Então, isso, cara, todo mundo que eu vejo migrando para a área de dados, todo mundo que eu vejo começando, saindo da faculdade, o cara já acha que vai chegar e mexer com o modelo de visão computacional o tempo inteiro, todo mundo vai entregar os dados mastigadinhos para ele ali, para ele aplicar as soluções dele, de preferência, as soluções point and click. Mas isso é outro mito. A gente costuma falar que o cientista de dados, ele é um comedor de caranguejo. Quem já comeu essa iguaria aí sabe que é uma delícia, mas você fica duas horas quebrando aquela patinha ali, pegando os pedacinhos, tudo, para pegar um pouquinho de carne no final ali. E esse é um pouco do nosso trabalho do dia a dia. O mundo real é assim, infelizmente. Já fica de alerta aí para quem está começando. Mas como que a gente começa uma cultura de dados? A gente tem um case bem interessante, que a gente começou do zero, do zero mesmo. Era um banco MySQL, um monolito, e hoje em dia a gente já tem uma estrutura bem evoluída. Para vocês terem uma ideia, a gente já trafega mais ou menos 2 milhões de eventos por hora, sendo analisado, analisando tudo aquilo ali em tempo real. E aí, para quem está bem no começo, eu sempre volto no livro do Lean Startup. Para quem não conhece, ele é um livro muito usado por empreendedores, pessoas que estão começando pequenas empresas. E tem um capítulo dele que ele fala dos três A's dos dados. Então, ele fala que para você resolver qualquer problema de dados na sua empresa, você precisa de dados auditáveis, dados acessíveis e dados acionáveis. Dados auditáveis é aquele que você garante que aquele dado está certo, que você garante que a informação está certinha. Dados acessíveis é dar acesso aos dados a toda empresa, a todo mundo que precisa disso para tomar decisão. E dados acionáveis é dar acesso à informação que a pessoa precisa de fato. Então, que ela vai conseguir tomar alguma ação com aqueles dados. E nossa palestra é muito baseada nisso. Nós vamos mostrar soluções envolvendo todos esses três pontos aí. Bom, começando com dados auditáveis. Por que toda empresa precisa focar muito nos dados auditáveis? Então, quando a gente vai na literatura, pesquisa na internet, vai no Wikipedia, a gente vê que toda empresa precisa de dados auditáveis para ter maior confiabilidade dos dados, garantia de consistência da informação e ter mais governança e compliance. Isso é o que está na literatura. Mas aqui a gente está para falar de dados reais. Então, não é disso que eu vim aqui falar hoje. Cara, a auditoria de dados é importante por isso. Um dia, o CEO da sua empresa também vai te mandar esse e-mail que ele mandou para mim. Ele mandou basicamente isso aí. Como saber se um produto está ativo? Uma pergunta básica da empresa. A gente vende produtos digitais. Então, a gente deveria saber de uma forma rápida quais produtos nossos estão ativos, quantos são eles e tudo mais. Só que o que ele fez? O nosso CEO é bem sacano. E ele foi e mandou isso com cópia oculta para mais quatro pessoas. quatro dos principais desenvolvedores da empresa. Adivinha o que aconteceu? Três respostas diferentes. E aí, cara, eu fui fazer a taxonomia dessas respostas. A gente foi entender por que essas respostas eram diferentes. E a gente viu que, para a equipe de plataforma, produto ativo era produto disponível no mercado. Para a equipe de vendas, produto ativo era aquele produto que vendia, que fez venda naquele mês. Para a equipe de back-office, produto ativo é um produto que está aprovado e foi ativado na plataforma. Então, eram três respostas certas, mas que no final dêem uma resposta muito errada. Isso foi a origem da nossa área de dados. A gente não tinha área de dados na empresa até esse famigerado e-mail aí. E como que a gente faz para evitar isso? Então, como que a gente resolve esse problema? Primeiro, a gente precisa definir as regras de negócio. Então, a empresa precisa toda falar a mesma língua. A gente precisa de um local para consultar essas regras, porque é muito comum você definir regras e aí ficar só aquelas políticas lá. Eu sempre falo, cara, política não é o que resolve os problemas da empresa. Se fosse isso, a gente escrevia um manual de como lidar na empresa, de 150 páginas, e entregar para a pessoa no primeiro dia. Não é assim. Você tem que fazer ela ver valor naquilo. Então, as pessoas devem utilizar isso no dia a dia. Elas devem seguir essas regras e utilizar durante o dia a dia. Elas têm que ver valor nisso. Quem define as regras? Vamos lá. Vamos começar uma dinâmica aí. Então, levanta a mão para mim. Quem acha que quem define as regras é o CEO da empresa? Ninguém, né? Beleza. Ufa. Quem acha que quem define as regras é o time de BI e o time de Data? Ninguém também? Beleza. Quem acha que são as próprias equipes? Beleza. Os 30%. Quem acha que é outro deve ser o restante, né? Beleza. Assim, não tem resposta para essa pergunta, tá? Depende da fase que a empresa se encontra. Quando a empresa é uma startup, está começando, é o CEO mesmo, cara. Não tem jeito. Eu não vi exemplo de uma startup que já começa com... tendo um time de dados definindo todas as regras, ajudando a empresa, ou a própria empresa definindo regras para todo lado. Então, geralmente, uma startup, quando começa, tem um MVP, está focado no MVP, focado num pequeno produto e correndo atrás de tudo para resolver esse problema aí. E aí, é o CEO mesmo que está monitorando essas métricas, que sabe as métricas que vão fazer a empresa dele ser validada, a ideia dele fazer sentido. Beleza? Quando a empresa vai crescendo, é normal passar a responsabilidade para o time de dados, tá? Porque as outras áreas da empresa, geralmente, demoram um pouco mais para ter maturidade de dados. Então, não adianta você falar para uma equipe de marketing que está começando numa startup que ela tem que monitorar tudo, que ela tem que metrificar tudo. Isso é um processo que depende de aprendizado, depende de experiência. Então, primeira coisa, muita gente acha que a área de dados é o cérebro da empresa, mas não é. A área de dados, ela está ali para otimizar e organizar a inteligência coletiva da empresa. Então, ela está ali para acelerar o trabalho dos times, para tirar gargalos das equipes. Mas a inteligência está com cada pessoa na sua empresa. Então, está com cada área independentemente. Então, numa empresa mais madura, o processo mais normal é que todos os times definam regras, todos os times tenham uma cultura de dados mais forte. E uma das formas que mais se fala de fazer isso é através da democratização de dados, que é dar acesso à informação para todo mundo. Muita empresa, nós estamos em 2019, e tem muita empresa que morre de medo disso ainda. Então, a gente tem que tomar cuidado. Essa é a forma de evoluir uma empresa mais rápido. E aí, a gente vai falar um pouquinho de um caminho para a democratização dos dados. Então, como que a gente faz para acelerar esse caminho? Que ferramentas que a gente usa no dia a dia para acelerar isso? E a gente vai trazer alguns exemplos também de ferramentas open source que podem resolver isso de uma forma bem legal. Então, só para vocês terem uma ideia de como que a gente está avançando nesse caminho, hoje em dia, na Hotmart, 67% das pessoas da empresa utilizam as ferramentas de inteligência da empresa. Então, a gente sonha em atingir uns 100%, todo mundo da empresa já está utilizando ferramentas de inteligência. Hoje em dia, a gente já está com dois terços da empresa e é uma coisa que a gente vai atuando continuamente para evoluir. E isso não é assim, dar o acesso para a pessoa lá, ela está acessando. Não, a pessoa tem que ver valor no dia a dia e tem que querer usar aquilo. Não é forçar a pessoa a mandar um e-mail do CEO e falar assim, a partir de amanhã, todo mundo acessa a ferramenta de inteligência que não vai resolver. E, para vocês terem uma ideia do volume e como que uma equipe de dados sozinha não dá conta, é que só nesse primeiro trimestre então você vai precisar de ter um time de dados do tamanho da empresa praticamente para metrificar tudo. Então o ideal é democratizar. E onde que armazena essas regras? Depois que definiu, que os times estão definindo ou que o CEO definiu ou que a equipe de dados definiu, onde que armazena essas regras? Você precisa de um local para guardar tudo aquilo e todo mundo poder acessar, todo mundo poder consultar para as pessoas verem valor naquilo. Então a área de dados não é o cérebro da empresa, mas toda empresa precisa de um cérebro e é isso que eu vou defender aqui hoje na palestra. Lá como que a gente faz? A gente tem um repositório do conhecimento. Essa é uma foto real do nosso repositório do conhecimento, onde todas as áreas da empresa têm suas informações organizadas, estruturadas e as pessoas conseguem acessar a partir de lá ver essas regras. Só para vocês verem mais ou menos como é que funciona, pus um gifzinho. Então tem, a pessoa consegue ver a consulta, consegue ver de qual base que vem a consulta. ela consegue evoluir essa métrica, as métricas mudam ao longo do tempo. Então ela consegue acompanhar como que os dados estão organizados na empresa e vocês viram lá que tinha muitos conjuntos de dados. Então, esse é um passo necessário. aí cada um tem a sua pastinha e aquela informação fica lá, armazenada, guardada lá. Só que, quando a gente fez isso, não tinha muitas alternativas no mercado, principalmente na parte de open source, que a gente gosta muito de usar alternativa de open source. Mas agora já tem. Alguém já ouviu falar da Lyft, que é a maior concorrente da Uber global, uma das maiores, se não me engano. E o pessoal, o time de engenharia da Lyft soltou essa ferramenta há um mês, chama Amundsen. Ela é uma ferramenta de governança, bem interessante. Tem um link aqui muito grande, só escrever Amundsen Lyft no Google vai aparecer lá o GitHub deles. E essa ferramenta, ela atua naquela primeira parte da cadeia, então, dos cinco pontos ali do caminho da democratização, ela já mata dois. E a arquitetura dela é bem interessante, porque ela usa o motor de busca do Elasticsearch para fazer as buscas dentro das suas bases de dados, seus bancos de dados e tudo mais. E usa o Neo4j para organizar esses metadados, entender as relações de uma base com a outra, de qual ETL que vem, de qual consulta que vem, como que aquela informação é obtida. Então, eu trouxe um exemplo de uma tela real deles aí. E aí, eu vou destacar dois pontos que eu achei bem interessante, que é o seguinte, toda informação tem um dono, então, está lá, aqueles dois caras ali que tomam conta dessa informação. Se os dados não estão batendo, é eles que você vai procurar. E mostra ali, tem algumas tags interessantes, tipo assim, mostrando qual que é o ETL que gerou aquela tabela, de onde que vem aquela informação, de quais tabelas que ela vem. E tem como dar feedback. Então, a própria pessoa que trabalha lá na Lyft, quando ela encontrar uma inconsistência nos dados, ela vai dar um feedback e vai passar para a equipe necessária. Ainda tem os usuários mais frequentes, isso é importante, porque muitas vezes os problemas de dados é porque as pessoas não sabem como analisar aquele dado. Então, o usuário frequente certamente vai poder te ajudar. Mas, como garantir que as pessoas acessem e vejam valor nesse processo? Eu só conheço uma forma. Aí, deu uma agarradinha aqui, peraí. Problemas técnicos. Todo mundo aqui já está acostumado com bugs, não é? Beleza. Então, a única forma que eu conheço de fazer isso é com uma cultura de dados forte. Então, para as pessoas verem valor naquilo, isso tem que estar na cultura da sua empresa, tem que estar no dia a dia das pessoas. Na Hotmart, todo mundo, quando entra na empresa, ganha um deck de cultura. Então, um livro que fala dos valores da empresa, dos alicerces que fizeram a gente chegar até aqui e vão levar a gente a chegar onde a gente busca. E um dos nossos mantras é Respect the Data. Então, o dado está na nossa cultura, está cravado na nossa cultura. Então, para ter uma cultura de dados forte, você precisa estar constantemente educando as pessoas, facilitando os processos, até conquistar o apoio de toda a empresa. e lembrando que isso tem tudo a ver com democratização de dados. Agora, a gente vai falar um pouco do segundo A, que é dos dados, como tornar os dados acessíveis, e aí a Poliana vai falar aqui com a gente. Bom, gente, nos próximos slides eu vou falar algumas soluções, algumas ferramentas possíveis para atacar essa etapa da democratização de dados, que é tornar os dados acessíveis, como o Laird comentou. Bom, algumas soluções já existentes aí. A primeira delas são as ferramentas tradicionais que todo mundo já conhece, que muitos analistas já usam há muito tempo, o famoso Excel tradicional, que resolveu e resolve muitos problemas no dia a dia de muita gente, mas quando a gente está lidando com muitos dados, quando a gente está lidando com informações que têm que ser atualizadas o tempo inteiro, algumas dessas ferramentas não funcionam mais como a gente precisa, na velocidade que a gente precisa. Outras são as ferramentas de BI, que vem sendo bem famosas ultimamente, as ferramentas de self-service BI, como o Tableau, o Power BI, o Click e várias outras. Aqui tem um quadrante mágico do Gartner, não sei se vocês conhecem essa empresa, é uma consultoria mundial de TI. Todo ano ela gera relatórios mostrando para as pessoas quais são as ferramentas em várias áreas, sub-áreas dentro da TI, mas quais são as principais ferramentas e como elas estão evoluindo ao longo dos anos no uso, na performance e nas melhorias que ela vem apresentando. Bom, o nosso repositório de conhecimento também, como o Laios mostrou rapidinho, também permite essa acessibilidade aos dados. Então, aqui eu vou mostrar as etapas dele onde a gente consegue integrar as bases, vários data sources e como a gente faz essas consultas dentro desse repositório. Como que é a arquitetura desse nosso repositório de conhecimento? Só falando um pouquinho para vocês entenderem o que está por trás disso tudo. O repositório é uma plataforma online onde o usuário consegue lá acessar, entra com o e-mail e senha dele, permissão, e acessa as informações que ele tem possibilidade de ver, tem permissão de acessar. Por trás, o que acontece? Essa ferramenta, ela busca informações de vários data sources, então tem lá nossos bancos dentro da Hotmart, são infinitos. A gente tem MongoDB, a gente tem MySQL, Redshift, tem coisa em S3, tem coisa que vem de dados externos, dados da web, enfim. Então, ele faz essa busca por essas informações, integra, cruza esses dados. A gente tem a etapa de Data Source Management, que é onde realiza essas integrações, a gente tem a etapa de Query Management, então lá a gente mostrou uma etapazinha onde o usuário ou a gente da área de dados escreve a query para o usuário ter acesso depois a essa consulta e esses dados. Ele tem esse gerenciador e ele tem uma etapa de Storage, que é onde ele guarda todas essas consultas para que o usuário consiga consultar depois em tempo mais rápido. Na etapa seguinte, existem alguns controladores hash, que são são a solução para que toda essa ferramenta fique visível e online para o usuário lá na ponta. E aí tem a camada de web e a camada client que a gente usa e essa própria ferramenta também em várias outras soluções internas da Hotmart para o mercado. Bom, mas aí a gente tem um pequeno problema, né? Eu comentei que a gente tem alguns bancos, algumas tecnologias diferentes de bancos de dados lá na Hotmart e como todos devem imaginar e todo mundo passa por isso na rotina ali do trabalho com dados, é que esses data sources são infinitos. Todo ano, todo dia, tem coisa nova sendo criada e isso não acaba nunca. Como que a gente consegue fazer com que essa ferramenta sempre está em constante atualização para conseguir integrar essas bases, essas novas tecnologias que vão surgindo? Bom, existem algumas soluções para esse problema. Um deles que a gente também usa lá na Hotmart é a arquitetura de eventos. Eu não vou entrar um pouco, não vou entrar nisso aqui agora, mas ano passado e esse ano também existem várias palestras aí no QCOM falando sobre isso. Essa foi uma que rolou ano passado, já está disponível na web, foi um analista, um especialista de dados lá da Hotmart que palestrou e mostrou como que é toda a arquitetura de eventos lá da Hotmart, como que ela funciona e tudo. A segunda solução é o que a gente conhece como um BI tradicional e as soluções que a gente já utiliza, já consolidadas, que são as construções do Data Warehouses, as construções dos nossos Data Lakes, como o Lais comentou, Data Marts. Funciona, mas o problema é que isso exige pessoas trabalhando na construção desses Data Marts, trabalhando na atualização dessas informações e exige tempo também. Então, não é uma coisa que do dia para a noite vai ficar pronta. Exige um alinhamento de regras de negócio junto com as empresas, junto com as áreas de negócio, para que a gente tenha DWs que realmente funcionem e que são importantes para o usuário no final da cadeia. Então, são recursos escassos que geralmente a gente não tem nem tempo e nem pessoas para alocar nesse tipo de projeto. E a terceira solução que são as plataformas que hoje estão sendo chamadas de Data as a Service, que são plataformas de integração de múltiplas tecnologias, de fontes de dados diferentes. uma delas é o Dremium, o Spark SQL, eu dei alguns exemplos, são todas open source. E a gente usou aqui, na Hotmart, o Dremium. Vamos falar um pouquinho da arquitetura do Dremium. É uma ferramenta aberta, ferramenta para unificação de banco de dados. E o interessante do Dremium é que ele também trabalha quase que de ponta a ponta na construção desses TWs, digamos assim, entre aspas. Como é a arquitetura do Dremium? A gente tem aqui um pouco parecida com a arquitetura do nosso repositório. A gente tem a camada de integração de dados. Então, o Dremium, ele tem integrações com múltiplas tecnologias de banco de dados. E eles estão sempre atualizando isso. Então, coisa nova que vai surgindo, vai sempre entrando nas soluções do Dremium. O Dremium funciona como uma ideia de reflections. É um termo que meio que eles criaram. A ideia, eles pegam essas informações e os bancos fazem os cruzamentos, integrações acessárias e persiste isso do lado dele, lá fisicamente. E aí, depois disso, a gente consegue acessar essas informações em várias tecnologias de visualização, de análise de dados, de cruzamento de dados, o que a gente quiser. Então, ele já tem nativo integrações com Tableau, Power BI, com Click, com Excel, com R, Spark, com SQL. E o mais interessante para a gente foi essa parte aqui. porque, como ele dava a opção de a gente conseguir acessar essas informações via API, a gente conseguia resolver o nosso problema inicial do nosso repositório interno, que era não ter que precisar de ter alguém o tempo inteiro criando novas integrações para as novas tecnologias que iam surgindo. Então, voltando na nossa arquitetura, onde a gente tinha aquele monte de data source, aquele monte de tecnologia, agora a gente tem o Dremium integrado lá dentro. E, deixa eu voltar rapidinho, o facilitador do Dremium, a gente não colocou aqui no slide, é que qualquer pessoa consegue ir lá e criar suas próprias integrações de dados. Então, facilita muito para a gente, facilita muito para a gente nessa etapa, que a gente não precisa de uma pessoa aqui fazendo todo esse trabalho braçal, já que a gente já tem uma tecnologia open source integrada na nossa própria ferramenta que faz isso para a gente. Bom, e o nosso repositório de conhecimento também dá a opção para o usuário na parte de visualização de dados. Então, tem um gifzinho aqui mostrando rapidinho como que é a nossa interface lá de criação de visualizações. Então, lá o usuário pode pegar os dados que já estão lá dentro da pastinha que ele tem permissão de acessar e criar dashboards e visualizações do que eles precisam lá dentro. Bom, qual que é a alternativa open source para a visualização? Então, para a parte de integração a gente tinha o Dreme como alternativa aberta e para a visualização a gente tem o Metabase. Não sei se vocês conhecem, é uma plataforma bem famosinha nos últimos anos. Então, ela pega toda essa etapa do caminho que são construção de métricas, indicadores, visualização de dados e compartilhamento de conhecimento. E aqui alguns gifs de como que ela funciona. Então, o usuário, ele pode criar o que eles chamam de questions, que são as consultas que ele faz dentro do banco. O Metabase conecta a uma fonte de dados e leva isso para a interface para o usuário conseguir consultar. Lá também é como se fosse o nosso repositório de conhecimento. Ele tem várias pastinhas que ele tem permissão de acessar ou não lá dentro das informações e as visualizações que ele fez, que ele criou ou que foram compartilhadas com ele. E ele também tem a camada de visualização. Então, assim como o repositório lá da Hotmart, o Metabase também tem essa facilidade para o usuário. Recentemente, foi dia 23 de abril, então tem poucas semanas aí, o Metabase recebeu um investimento de 8 milhões de dólares. Então, isso mostra que é uma ferramenta que tem muito a crescer nos próximos anos. Ela já é bastante utilizada, mas ainda tem bastante coisa, melhorias que podem surgir nos próximos meses. fechando o caminho, a gente tem a solução que o Lages comentou, que é o Lift Amundsen, que pega toda essa parte da origem de informação e governança de dados, e o Metabase cumprindo as outras três etapas. Então, com isso, fecha como se fosse uma ferramenta open source para o que a gente está chamando na Hotmart de repositório do conhecimento. Bom, infelizmente, o Metabase ainda não se conecta com o Dremium. Então, já é uma... Digamos que um problema, entre aspas, há um tempinho, mas que eu imagino que eles já estão trabalhando nisso, porque facilitaria bastante também para o lado da equipe de dados, da engenharia de dados, fazer essa conexão e facilitar todo aquele caminho, construção daquele caminho de democratização. Bom, mas aí, vocês devem estar se perguntando do machine learning. Até agora, a gente não falou dele. O Gabriel comentou mais cedo que existe toda uma etapa ali de limpeza da casa antes de a gente começar realmente a trabalhar com machine learning, com data science, e que é uma etapa que não tem muito como fugir, mas a gente chegou nela há algum tempo, então, também quero falar um pouco sobre as soluções que a gente teve ao longo desse tempo e os aprendizados. Bom, dados acessíveis e auditáveis, que são aquelas duas pontas do triângulo, são suficientes? Então, a gente falou de que as regras têm que estar alinhadas com o negócio, a gente falou que os usuários podem acessar, têm que poder acessar essas informações de forma fácil, mas isso é suficiente? Eu imagino que não. O que geralmente a gente tem quando a gente dá acesso a todos os dados para os analistas e para os especialistas, enfim? Geralmente, é isso que acontece. Então, na ansiedade deles construírem indicadores e analisarem algumas informações ou tomarem decisões baseadas em dados, eles geralmente constroem dashboards loucos de informações que são importantes, mas que vai ser muito mais difícil para ele conseguir tomar uma decisão baseada nisso daqui. Tem um exemplo para mostrar que menos informações, às vezes, menos é mais na cultura de dados. Esse aqui é o Arrural, é uma versão da JIP bem antiga, lá de 1940. E lá naquela época, o painel da Arrural tinha seis indicadores. Então, tinha indicador de combustível, de óleo, enfim, temperatura, velocímetro. Vários anos depois, a gente tem o JIP Renegade, então, já passou aí, sei lá, quase 70 anos. E esse é o painel de indicadores do JIP Renegade. Então, a gente vê que a tecnologia avançou para caramba nesses últimos anos, eles poderiam ter colocado muito mais indicadores aqui para medir N outras coisas que já existem de tecnologia dentro do JIP Renegade, mas eles mantiveram os indicadores mais simples, porque menos é mais. Às vezes, a gente tem tantos dados que a gente usa todos e a gente não consegue tomar decisões baseadas nele. Então, a gente precisa de uma... A gente precisa da área de dados e utilizando ali os nossos modelos de Machine Learning, os nossos modelos de Deep Learning, enfim, para conseguir tornar as pessoas mais produtivas dentro da análise dos dados. Bom, e aí a gente vai para dados acionáveis, que é a última ponta do triângulo aí. eu vou falar aqui de dois cenários que a gente tem na Hotmart e como que a gente solucionou. O primeiro é o cenário de crescimento do índice de fraude. Então, em alguns anos atrás, a gente observou que a nossa taxa de fraude estava aumentando e a gente chegou no ponto de, se a gente só passar todas as informações dessas transações de fraude para o analista lá de risco, ele não vai conseguir entender, não vai conseguir entender padrões que estão ali dentro, ele não vai conseguir resolver, às vezes, em tempo hábil. Então, a gente teve que utilizar modelos de Machine Learning para conseguir facilitar para o analista de risco entender o que estava acontecendo e conseguir bloquear esse crescimento da taxa de fraude. Quais foram as etapas desse modelo de prevenção de fraude? Primeiro, que é comum, na verdade, boa parte das etapas são comuns em praticamente todos os projetos de Data Science, Machine Learning. Primeira identificação do problema, então, a gente identificou que o crescimento, a gente identificou um crescimento na taxa de fraude e aí, junto com a área de negócios, a gente tentou entender quais eram as possíveis características dos fraudadores. Essa é a etapa que a gente chama de Business Understanding e que é uma etapa que a gente considera essencial, porque ela é feita junto com os cientistas de dados, os analistas de dados, junto com os analistas de negócios. Por quê? Porque a gente não quer que a solução se torne uma caixa preta, a gente não quer pegar, ah, beleza, você tem um problema de fraude, vou criar aqui um modelo e vou colocar para você. O cara não vai saber o que está acontecendo por trás, ele não vai saber o que o algoritmo está levando em consideração para entender que um usuário é fraudador ou não e, às vezes, ele vai deixar de usar a solução porque ele não entende por trás o que está acontecendo. Então, a gente coloca essa etapa como uma etapa crucial dentro dos nossos projetos. A segunda etapa é o mapeamento de dados e aí vai extração de datasets, que é o que a gente chama de data understanding, que é ir nas nossas fontes de dados buscar essas informações. Depois, a gente vai para a etapa de merging, que é juntar tudo isso, integrar essas bases, fazer a limpeza e o preenchimento dos dados faltantes. Essa é a etapa de data preparation. A seguir, a gente tem a etapa de exploração de dados, que também é bem comum, antes da gente começar a colocar a mão na massa mesmo e pensar em estatística e matemática, a gente faz uma... Entender o que está ali por trás, o que está acontecendo, já tentar identificar alguns padrões que vão ajudar a gente na frente. Bom, aí a gente entra na parte mais estatística da coisa, que é a parte de feature engineer, onde a gente seleciona as features mais importantes para o nosso modelo. Então, às vezes, nessa etapa aqui de cima, a gente saiu com 100 possíveis características de fraudadores alinhados junto com os analistas de negócio e a gente chega aqui e vê que, às vezes, algumas poucas features já seriam suficientes para resolver o nosso problema. Bom, e aí a gente vem com toda a etapa de treino do modelo e validação, que é o que a gente chama de análise profunda de dados. Depois disso, depois do deployment, nesse cenário, a gente criou um sistema de alerta de fraude, onde o analista recebe todo dia uma lista de possíveis fraudadores e a gente também criou uma visualização para que ele consiga, um dashboard, para que ele consiga visualizar o que está acontecendo, quais são os fraudadores que chegaram naquele dia, por que esse cara foi identificado como fraudador. E esse é mais ou menos o dashboard que a gente construiu lá. Então, está aí o João das Neves, as informações, o fraud score dele e aqui algumas, as features que o modelo está utilizando, em qual delas o modelo identificou ele como sendo fraudador ou não e por que ele recebeu esse score de fraude. Ali em cima, não sei se vocês perceberam, a gente tem uma opção do analista poder escolher se esse cara é realmente um fraudador, um suspeito ou não, ele é um usuário ok. Isso não deveria ser trabalho do modelo? Na verdade, não. porque no nosso negócio a gente tem um risco muito alto de bloquear um usuário que é falso positivo. E o falso positivo é um cara que não é fraudador, mas foi identificado com o modelo como fraudador. Isso, para a gente, é custoso. Então, a gente preferiu ter um modelo, nesse caso, que tenha uma supervisão humana depois da predição do modelo. Então, para isso que ele tem que ir lá ver, esses caras aqui são suspeitos, você tem que ir lá e marcar se ele realmente é fraudador ou não. Bom, os nossos resultados depois desse modelo funcionando é que a gente teve uma queda de quase 81% de transações de fraude nos meses seguintes após o modelo em produção. O segundo cenário, vou tentar passar para ele rapidinho aqui, é de crescimento de tickets do suporte. Então, a gente tem uma área de suporte ao atendimento cliente dentro da Hotmart e, com o crescimento da empresa, é óbvio que a gente tem um crescimento de pessoas solicitando suporte, atendimento, entender o que aconteceu com a compra, pedir uma segunda vida de boleto, pedir o rei bolso, enfim. Como que a gente atende essa demanda? Uma opção é contratar mais agentes. Só que não é uma solução que, para a gente, parecia ser tão interessante que, senão, a gente ia virar praticamente um time, uma empresa inteira de telemarketing, praticamente. Não era a nossa opção. A gente criou, então, um modelo de machine learning para isso. E aí, todas as etapas iniciais são iguais, como eu comentei, machine learning tem algumas etapas bem normais, padrões. Só que aqui, eu queria destacar um aprendizado que a gente teve dentro do treino do modelo, que é, uma métrica boa pode ser ruim. Por quê? Esse modelo, o que ele fazia? O ticket chegava, ele identificava qual é aquele problema que o usuário está falando, se é um assunto um, dois, três, ou, enfim, se ele não conseguisse prever com uma taxa de confiança aceitável, ele mandaria para uma classe ou outra que ele não responde. Então, a primeira vez que a gente pegou e começou a avaliar o modelo, parecia que estava tudo certo. A gente tinha uma matriz de confusão, para quem não conhece, aqui a gente tem o que ele deveria ter previsto realmente, o modelo, quando o ticket chega e aqui o que o modelo previu. Então, a gente tem a diagonal aqui, que são os maiores números de toda a matriz. Então, daqui a gente consegue extrair que a nossa acurácia, nosso F1, enfim, todas as outras informações medidas que a gente geralmente usa em modelagem machine learning. O modelo estava ótimo. Alguns erros, mas nada que atrapalhasse no geral. Só que essa daqui era a nossa real matriz de confusão, porque a gente tinha o outro, ele não responde o outro. Só que olha a quantidade de outros que a gente tem. É muito maior do que a própria diagonal da matriz principal. Ou seja, o nosso modelo respondia bem quando ele acertava, mas ele não respondia quase nada. A abrangência dele era muito pequena. Além disso, a gente tinha algumas métricas de acerto por erro que o modelo fazia. Então, a gente viu ali que o assunto 1 acertava 24 vezes até errar, o assunto 2 acertava 5 acertos até errar, o assunto 3, 2 acertos até errar. E isso daqui não é legal também para a gente. Então, além dele não conseguir responder a maioria dos tickets, ele também tinha uma quantidade ali de acertos por erro, uma razão de acertos por erro muito alta. O que a gente aprendeu? Não existe bala de prata na validação de modelos de machine learning. Então, não existe métricas que todo mundo vai usar em todos os modelos e que vai funcionar e beleza, não precisa resolver mais nada. As métricas precisam estar alinhadas para o negócio. Então, a gente tinha ali um modelo que resolvia alguns dos nossos problemas, mas não resolvia o problema do crescimento de tickets, porque ele não respondia quase nada. Então, no fundo, ele não estava ajudando em nada, praticamente. Como que a gente melhorou? A gente investiu numa etapa que, geralmente, a gente esquece. A gente quer ir para a etapa de estatística, de fazer feature engineer, enfim, e a gente deixou para trás uma etapa super importante, que era a de preparação dos dados. Então, a gente precisava de limpar essas informações que eram da nossa base, o nosso gabarito ali, que são os nossos tickets, que a gente já sabia quais eram as classes. E a gente entrou um pouco mais nisso para tentar melhorar. O que a gente fez? Coisas básicas que a gente deixou de fazer na primeira etapa e que resolveu para caramba o nosso problema. Então, a gente fez remoção de stopwords, remoção de endereços nos e-mails, as assinaturas que chegam no e-mail, remoção de link, saudação, despedida, datas e números, código de barra, que às vezes a pessoa mandava o número falando, ah, eu quero a segunda via desse boleto. E são coisas simples que a gente não tinha pensado e isso estava impactando para caramba no modelo. Então, antes a gente tinha uma acurácia geral de 29% no modelo e depois dessa limpeza simples, usando rejex, a gente melhorou em 47 pontos percentuais esse modelo de detecção de ticket support. E aí, esse foi o resultado. aqui a gente tem um tempo médio de primeira resposta da equipe de suporte como um todo. A gente viu que estava crescendo nos últimos meses de... no meio do ano ali de 2018, foi quando a gente começou a aplicar o modelo. O tempo médio de primeira resposta caiu, porque o modelo responde em alguns segundos. Além disso, a gente também teve um aumento de 6% na taxa de satisfação. Então, o usuário era atendido pelo suporte e mandava um... se ele foi bem atendido, se ele foi mal, regular, enfim. Então, isso também melhorou junto com o modelo, por quê? Para o usuário, só do cara responder rápido para ele, já está ótimo. Mesmo que a primeira resposta ali nem seja, talvez, a solução exata, mas só de ter tido a resposta em alguns segundos, ele já fica super satisfeito. Então, ele já tem ali um ganho, a gente já tem um ganho também na taxa de satisfação, além da queda de 55% no tempo médio de atendimento. bom, passar a bola para o Lages agora. Só para finalizar, que nosso tempo já está se esgotando, mas e aí, agora o trabalho acabou, a gente viu lá que a gente conseguiu métricas, conseguiu ter uma melhoria nos nossos processos, nos nossos modelos utilizando essas técnicas. A parte boa é que o trabalho não acabou, o trabalho é infinito. Quando você consegue fechar o ciclo, você volta no início de novo, você volta para novos problemas, você volta para resolver outros problemas. Isso é bom que todo mundo aqui vai ter emprego por muito tempo, porque é um trabalho infinito, mas é bom também porque é um processo de aprendizado e cada vez que você aprende, você evolui e faz melhor. Bom, é isso. Quem quiser conhecer mais sobre a Hotmart, entender melhor como que as coisas que a gente faz lá, a gente criou uma página para tentar explicar de uma forma mais clara. A gente vai estar aqui também no evento durante os três dias, com essas camisas vermelhas aqui, para a gente, vamos conversar, vamos falar sobre dados, eu adoro falar sobre esse assunto. Quem quiser também os stickers lá, vamos falar comigo aí depois. Muito obrigado pela presença de todos aí. Valeu, galera. Não sei se a gente tem tempo para perguntas. Tem não. Tem um minuto aqui só. Três? Três. Então, alguém quer fazer uma pergunta? Vai ganhar um adesivo aí. Bom dia, eu sou o Rodrigo, head de Data Science na QConcurso.com. Eu tenho três perguntas bem provocativas, mas não sei se vai dar tempo. Bora lá. Tem a ver mais com a liderança em relação a dados. Como que você está conseguindo escalar essa questão das pessoas usarem os sistemas? Eu estou procurando soluções open source, estou usando o Metabase, tentei usar o Dreamer, ele travou. Faz parte do aprendizado. E eu tenho 60 pessoas tentando aprender a usar aquilo. Como que você está conseguindo treinar todas essas pessoas? Num caso igual esse seu, a melhor forma é com embaixadores. Então, o ideal é que você treine uma pessoa daquela área ali para ser o centro dos dados daquela área ali. E essa pessoa vai repassar, replicar isso dentro da equipe. Então, essa é a melhor forma que a gente encontrou. Ter pessoas referentes em dados naquela área ali, porque senão realmente consome muito da sua equipe. 60 pessoas vão ficar te consumindo o tempo todo. Então, você treinando embaixadores em cada equipe, naquela área de negócio específica, primeiro o embaixador vai conseguir responder mais rápido, porque ele já entende daquele negócio ali, até mais do que você. E segundo, ele vai estar do lado da pessoa. Então, vai ser muito mais fácil desse acesso e a pessoa não vai perder o incentivo a buscar, a querer aprender mais e tudo mais. Não sei se eu vou monopolizar muito aqui. Pode ir, pode ir. Mas, vamos passar para o próximo, então? Alguém tem outra pergunta? Pode, ela lá. Aí eu volto no C depois, beleza? Ou então, depois a gente conversa também. Tudo bem. A gente está querendo começar a trabalhar com dados na nossa empresa, trabalho com e-commerce. E me chamou a atenção aquele flowchart ali de os dados, as pontes de dados e tem uma etapa ali de data management que tem um S3 ali bem tímido que vocês não comentaram. Eu queria saber, vocês processam os dados e usam o S3 como data lake? É o seguinte, a gente, hoje em dia, a gente não entrou muito na parte de engenharia de dados aqui nessa palestra, que ela tinha uma palestra, ela era o tema, estava mais para Machine Learning, Data Science. mas a gente tem uma arquitetura de eventos que joga, todo sistema lança eventos para um sistema que faz ingestão dos eventos, transformação, e joga aquilo, armazena no S3, porque a nossa stack é Amazon, mas tem a mesma coisa na Google também. Então, e depois que os dados são armazenados no S3, você vai usar até uma novidade da Amazon, que é o Headshifting Spectrum, que ele já faz uma conversão dos dados do S3 para o seu Headshifting. Então, na hora de você consultar, vai ser SQL Friendly. Ou então, você pode usar o Atina também, que já faz consultas em alta velocidade, com outra lógica por trás. Não tem um custo mais elevado, também tem que ficar esperto. Além do próprio Dremium, que também tem integração com o S3, e aí, às vezes, a gente constrói alguns DW pequenininhos lá por trás do Dremium e facilita também. Lembrando que você sempre vai ter que ficar de olho em performance, porque o S3, a forma de armazenamento dos dados, vai ser uma outra forma de você buscar. Ele ali? Depois eu vou em você. se der tempo. Já sabia que morreu aqui. Última pergunta, tá, gente? Depois eu vou estar aqui na porta, todo mundo pode me perguntar o que quiser. Queria saber se vocês trabalham com o conceito de reproduzibilidade dos experimentos, de machine learning, de data science. Sim. E com problemas de grandes volumes. Como vocês lidam com isso? Faz parte, né? Você conseguir reproduzir o modelo, os resultados, aliás. Sim. Você tem aqueles dados, né? Mas com mais dados chegando, mais dados históricos. A questão do versionamento de grandes bases. Como vocês lidam com isso? Beleza. A gente não tem um problema grande de versionamento de grandes bases de dados, tá? O nosso problema é... As soluções que a gente usa atualmente atendem bem, essa lógica aí do Redshift mais S3 e tudo, para o nosso volume de dados, que não é pequeno, tá? A gente monitora 5 milhões de páginas em tempo real no Brasil. Então, é uma... uma... uma cambada de dados. E... a gente tem conseguido lidar bem com isso, mas aí é mais o time de engenharia atuando por trás, tá? Não é muito o time de data science que cuida disso. Mas... falando um pouco da... reprodutibilidade, sei lá, falei certo? Espero que sim. Falando um pouco dessa parte reproduzível aí dos experimentos, tudo, a gente usa por... todos os experimentos nossos têm... são todos documentados usando o Jupyter Notebook, o que já é tradicional, assim, e a gente faz toda... toda essa documentação dos experimentos para outra pessoa conseguir pegar, refazer, conseguir continuar evoluindo os experimentos. Esses dois exemplos que a gente deu aqui, as pessoas que criaram isso lá atrás, já nem estão mais na empresa. Então, outras pessoas estão tocando, estão evoluindo isso aí e a gente está fazendo essa evolução constante. É, e só para finalizar, a gente também está usando bastante o Spark ML na parte de Machine Learning mesmo, porque às vezes a gente... às vezes a gente não tem tempo para esperar a etapa de engenharia de dados, a gente precisa colocar um modelo ali em produção mais rápido e com essa quantidade de dados meio que desestruturados ali, a gente acaba usando o Spark por trás para facilitar e para agilizar a performance dos modelos também. Mas se ainda assim sua quantidade de dados for tão absurda que você não vai conseguir, aí o meu conselho é voltar para a estatística tradicional. Então, você vai fazer a amostragem dos seus dados. Você vai calcular uma amostra que representa aquela população como um todo e fazer os modelos em cima da amostra. Também é uma outra opção. Óbvio que você tem perdas também, mas aí é você balancear o que é bom para o seu negócio. Beleza? Muito obrigado, galera. Obrigada, galera. O tempo já esgotou. Obrigada, galera.